e fala meu povo Henrique aqui falando pessoal vim mostrar para você uma novidade da chineraia elétrica ok veja só essa aqui é a moto S1 certo para quem não sabe ela elétrica show de bola linda só que a gente colocou aqui ó o baúzinho certo adaptamos aqui o baú perfeita só para lembrar aqui ó é um motor de 2.000 watts Bosch como vocês estão vendo aí perfeita perfeita moto certo de só uma olhadinha nela aqui certo agora qual é a novidade preparou ela para você né que trabalha aí na segurança eletrônica segurança patrimonial que precisa fazer ronda né primeiro primeiro eu vou aqui ó perto duas vezes aqui no controle e e ela já ligou e olha que coisa legal aqui ó você não precisa da chave para poder tá pilotando ela né a gente preparou para você fazer olha que faz segurança tá certo tá aí eita precisa ali ó fazer uma ronda precisa chamar um pouco mais de atenção aguenta aí o barulho vou aguenta o barulho aqui olha só olha só apertou o botãozinho que legal desliguei porque ninguém aguenta o barulho vão mas muito bom muito bom mesmo Então você que tiver interesse nesse tipo de projeto Procura a gente E com certeza você vai gostar E muito Um abraço para todo mundo aí E olha aqui atrás Muito legal Muito legal Muito legal O painel digital E vamos que vamos Vamos para cima xinerai Vamos embora revendas